Quem é o responsável pela sua residência? Eu. Eu e minha esposa. Eu mesma. Eu trabalho, sustento a minha casa e moro só nas duas, na verdade. As mulheres já são responsáveis por mais da metade dos lares brasileiros. Essa resposta que a gente ouviu nas ruas também apareceu na última PNAD contínua, que é a pesquisa por amostra de domicílios do IBGE. Dez anos atrás, a resposta era totalmente diferente. Eram os homens que comandavam 64% das residências. O que mudou nessa última década? E os impactos dessa mudança é o que a gente vai ver no Caminhos da Reportagem. Siomara é proprietária desta loja em Vicente Pires, no Distrito Federal. A história do bairro passou pela minha loja, com certeza. Alguma das casas aqui tem o nosso material lá e um pouquinho aqui da nossa história. Depois de 25 anos empreendendo numa área que costumava ser dominada por homens, ela agora abre novos caminhos e compartilha em seu canal do YouTube dicas para quem quer atuar no ramo de materiais de construção. Olha o desafio dele. Ele falou que tem 30 mil reais e quer abrir uma loja. O que eu faria? Ah, eu acho que isso é uma coisa que está vindo também diante de tanto estudo. Eu fiz faculdade há quase, sei lá, quase 20 anos. Eu fiz relações internacionais, provavelmente na época da minha mãe. Talvez os cursos que as mulheres fariam eram mais na área da pedagogia, mais cursos voltados, que tinha essa cara feminina. E hoje não. Eu acho que as mulheres hoje já estão se vendo em todos os lugares. A gente está num contexto nos últimos anos, principalmente nos anos 2000, de mudanças significativas na parte demográfica. E antes de falar dessas mudanças sociodemográficas, é importante falar também de mudanças na questão de normas sociais. Então, quando eu estou falando de normas sociais, são papéis de gênero. Qual é o papel da mulher na família? Qual é o papel do homem na família? O que a questão precisa? É porque eu vou fazer uma coisinha, mas eu preciso de um pouquinho de cimento, dois, três quilos. A gente tem o pacotinho de seis quilos. Seis quilos? Ou cinco quilos, que é seis reais, desculpa. Tá. Pode ser? É, tá bom. Então pronto, tá vendido. Hoje, se um pesquisador do IBGE chegar na sua casa e perguntar quem é que chefia essa casa, o que você responderia? Falaria que era minha mãe. Por quê? Ela é uma mulher muito empoderada, sabe? Pra você, o que é ser chefe de família? É arcar com todos os ônus e os bônus, né? Fazer todas as estratégias aí da compra talvez de um terreno, mas também prestar atenção em o que é que o meu filho está estudando no colégio. Então, assim, a minha preocupação vai desde qual é o roteiro do almoço até uma estratégia de talvez fazer uma viagem no final do ano, né? Ou de trocar de carro. O desenho é muito baseado na questão da renda, né? E da função daquela pessoa na família, né? Então, assim, na execução de trabalho, não só de trabalho remunerado, né? Fora do domicílio, mas também na pessoa que executa a maior parte das tarefas domésticas, né? Eu acho que quando o homem é chefe da família, essas preocupações menores não passam pela cabeça dele, né? Então, assim, se o cara é o chefe da família, provavelmente ele vai se preocupar mais nas contas pagas, ele vai se preocupar em dar alguns passos maiores. Mas não passa pela cabeça dele se a escola do filho está ensinando o que realmente prometeu naquele dia da matrícula. E isso é uma preocupação que eu tenho, né? E aí, tudo bem? Essa e essa? A minha vida, a minha família, ela foi toda trabalhada em cima desse comércio, né? Em cima desse negócio. Meu esposo, ele trabalhava fora, ele tem outra formação, mas chegou um momento da nossa história que fez mais sentido ele entrar pra dentro do negócio e dar a dedicação dele também, né? A parcela dele de contribuição aqui pra nossa loja. Fica mais na parte administrativa, né? Atendendo os clientes, fazendo a parte mais de compra, pagamento. Mas o Lucas fica mais no operacional, então ele entende um pouco mais, assim, de como receber as mercadorias. e eu vou deixar ele contar um pouco o que que ele faz aqui. É, então, eu fico na parte de recebimento de mercadoria, logística e operacional de funcionários, né? E que estoque também. Na hora de você ter um negócio, você precisa ser bom ou boa em dois conjuntos de competências. As primeiras são as competências técnicas, mas só ser boa ou bom nas partes técnicas não faz de ninguém um bom empresário ou uma boa empresária. A gente precisa ser bom num outro conjunto de competências, que são as socioemocionais. E são justamente nelas que a cultura costuma colocar barreiras adicionais das mulheres. Essas coisas que a gente escuta desde criança, mas isso não é profissão de mulher, isso não é jeito de mulher falar, isso não é coisa de menina. Então, isso acaba influenciando no dia a dia do negócio. Eu estava num evento de material de função e aí era justamente esse questionamento, se a gente, se nosso segmento ele era machista ou não. Aí eu falei, é muito machista, aí eles, não, mas não é. Eu falei, olha, estou há três dias aqui no evento respondendo por que que meu marido não veio. Vocês não conseguem ver que eu sou a representante da minha loja, porque eu não perguntei para nenhum dos senhores aonde é que as esposas de vocês estão. Eu nasci em um bairro muito pobre e humilde aqui da nossa cidade e meu pai era um comerciante informal ali, mas o espelho dele, mesmo dentro de um cenário de fracasso, me fortaleceu bastante, porque o meu desejo de empreender também veio do que eu aprendi com ele. E o que que era uma organização que a gente tem aqui agora já melhora? Perfeito, até a questão de visual. Eu não diria que por ser mulher foi mais difícil, mas eu encontrei muito mais barreiras e muito mais olhares minuciosos sobre a minha competência. Ela é filha de quem? Ela é esposa de quem? De onde ela veio? A mulher, ela tem um estereotipo de que ela só vai crescer na vida se ela casar com alguém que tenha, se ela for filha de um pai muito rico. Daniela inovou montando a primeira distribuidora de bebidas 24 horas de Feira de Santana no interior da Bahia. O negócio se expandiu e deu visibilidade à jovem empreendedora que é casada, chefe do negócio e da família. Olha, quando eu recebi a notícia que eu ia sair na Forbes, uma revista extremamente concorrida no nível do empreendedorismo e realmente está numa lista como eu estive, como eu estou, que é a Under 30, são os 30 jovens mais promissores do país. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu vou ser bem sincera, eu fiquei, o que que eu tenho de diferente? E aí depois a ficha vai caindo, a gente vai vendo que o nosso diferente é que nos faz melhor. O maior número de lares chefiados por mulheres está no Nordeste. Lá, as mulheres são responsáveis por 53% das residências. Enquanto no Sul e no Norte, a responsabilidade ainda é em maior parte dos homens. E é engraçado que quando eu chego em outras regiões, as pessoas costumam falar, nossa, esse sangue nordestino, a gente sente um pouquinho ainda ali de xenofobia, de um preconceito, principalmente por eu ser jovem, por eu ser mulher, que realmente o sangue nordestino, o sotaquezinho, às vezes incomoda. Eu costumo dizer que meu orxente ainda vai ultrapassar muitas barreiras. Você está sempre preparado, tudo em paz, né? Bora! Eu sou eu e a minha filha que moramos juntas, né? Somos nós duas. Minha filha tem 12 anos e sou eu que pago tudo. Tem que manter toda a casa, né? De alimentação, a escola. Essa foto aqui é de 2012, quando a Alice tinha um ano e quatro meses de vida. Ter um bebê em casa fez a Lindalva pensar em novos rumos profissionais. No Brasil daquela época, os homens eram responsáveis por 61 milhões de casas. O país foi mudando e a menina da foto chega à adolescência num lar que é o retrato cada vez mais comum do Brasil atual. Uma mãe solo que é a única responsável pelo sustento da família. Tenho um pouco de dificuldade de conseguir um trabalho mesmo, de conseguir um emprego. Nesse momento, não está muito tranquilo porque eu quero acompanhar minha filha em tudo, né? A mulher que é chefe de família, muitas vezes, ela tem uma flexibilidade menor para se adequar às mudanças de jornada de trabalho, às vezes de local de trabalho, né? Porque ela tem uma jornada, às vezes, quando tem filho, né? Em que ela organiza o horário de trabalho com o horário de levar a criança na creche ou buscar a criança na creche. Então, essa mulher dificilmente pode ficar no trabalho para fazer hora extra, né? E que aumentaria a renda dela e, muitas vezes, aumentaria a possibilidade dela ser promovida para um cargo com um salário melhor. Eu sou uma pessoa que me considero bem criativa. Eu gosto de trabalhar, de criar, gosto de vender, né? Aí eu pensei, não, então, acho que eu vou por aí porque eu consigo organizar o meu tempo. Eu organizo de levar para a escola, de buscar e tal, e de atender os meus clientes, né? Porque quando nós somos donos do próprio negócio, somos também donos do nosso tempo, né? Então, a gente consegue se organizar melhor. Lindalva se tornou microempreendedora individual e, com alguns cursos do SEBRAE, conseguiu colocar de peço empresa de papelaria personalizada para festas. É no quintal de casa que a produção segue a todo vapor. A gente tem muitos dados que mostram, a nível Brasil e a nível global também, que as mulheres tendem a sair do mercado de trabalho logo após terem filhos. Isso não está relacionado, muitas vezes, a uma escolha daquela mulher, mas aos obstáculos que ela sofre dentro do mercado de trabalho. Um levantamento feito pelo SEBRAE, com dados da PNAD Contínua, mostra que 51% das empreendedoras do Brasil são responsáveis pelo sustento de um lar. Um crescimento de 10 pontos percentuais em 6 anos, já que em 2016, 41% das donas de pequenos negócios sustentavam suas casas. O empreendedorismo é uma porta importante de inclusão produtiva e econômica das mulheres. E, mesmo chefes de famílias, porque são as pessoas que mais trazem renda para a família, ou, às vezes, mãe solo, essas mulheres estão fazendo muito bonito com o empreendedorismo feminino. E aí eu pergunto, imagina se não tivessem todos esses desafios adicionais, culturais que são colocados às mulheres. A gente poderia viver num país ainda muito mais próspero, um país muito mais rico. Um plano, um sonho que eu tenho mesmo é de ter uma empresa com muitas mulheres trabalhando, com muitas mulheres dando conta dos seus orçamentos, de pagar suas contas, de cuidar da sua casa, dos seus filhos, de terem tempo para elas. Um cafézinho, um pão de queijo e uma boa prosa é coisa que não falta na casa de um mineiro. E o assunto da conversa é uma reflexão que Maria das Dores só conseguiu fazer depois que se aposentou. Eu criei meus três filhos num sufoco, assim, praticamente sozinha. Maria das Dores se mudou para Brasília aos 13 anos. Filha de uma família numerosa, ela começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Logo veio o casamento, os filhos. Ela nunca planejou ser uma chefe de família. Mas com o divórcio e três crianças pequenas, não restou outra alternativa. Eu até tentei, de início, eu entrei com um processo, né, para ele pagar a pensão, mas aí ele só pagava quando ia preso. A situação toda causava muita dor, muito desculpa, sabe, muito desconforto pros meus filhos. Eu morava num barraco ali atrás. Isso aqui tinha a primeira laje e um metro e meio de parede. Não tinha nada, era só o esqueleto aqui. E como que eu ia fazer para construir uma casa dessa com o salário que eu ganhava? Aí eu comecei a procurar emprego de professora mesmo no final de semana. A gente sabe, por exemplo, que mãe solo tem uma renda menor do que mulheres com filhos e casadas e homens pais casados. As mulheres dedicam dez horas por semana a mais que os homens aos afazeres domésticos ou a cuidar de pessoas dentro de casa. Se esse trabalho fosse pago, geraria mais de dez trilhões de dólares por ano a economia global. Isso dá mais de três vezes o valor da indústria da tecnologia no mundo. As mulheres foram para o mercado de trabalho, mas os homens não vieram para os afazeres domésticos na mesma medida. Eu sei que eu fiz tudo o que eu podia e mais um pouco, mas se eu tivesse um parceiro, uma pessoa consciente, uma pessoa que tivesse esse senso de responsabilidade com família, a situação dos nossos filhos, eu imagino que teria sido um padrão muito melhor. O que eu fiz? Oi, Daniela. Oi, Daniela. De tudo bom? Prazer. Prazer. Como vai? Vamos entrar para conhecer a minha casa? Vamos sim. E aí, está todo mundo aí hoje? Tá, tudo bem. Vou mostrar para vocês o meu quarto. Licença aqui. Oi, boa noite, gente. Esse aqui é o quarto do meu filho. Meu filho mais velho é Ed. Oi, tudo bom? Esse aqui é o quarto dele. Aqui moram quantas pessoas? Quatro. Quatro. Quatro pessoas. Cinco. Cinco. Aqui é meu quarto. É pequenininho. Aqui é o meu quartinho. Aqui é meu ninho, onde eu penso, onde eu descanso. Aqui é meu refúgio. E aqui é o quarto dos meus meninos. Aqui é o quarto onde meus filhos, minha neta e meus dois filhos. Iraildes mora a pouco mais de 30 quilômetros da Praça dos Três Poderes, centro da capital do país. Durante a pandemia, ela não teve mais como pagar o aluguel e se mudou com a família para esta ocupação. A gente construiu aqui. A gente comprou madeirite. Eles queriam até que comprasse o tijolo. Mas eu preferi madeirite porque eu fiquei com medo deles tirarem. Então eu preferi madeirite. Você tem a chamada, né? A feminização da pobreza. Ou seja, entre as famílias pobres, você tem uma maioria de famílias chefiadas por mulheres, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Eu estudei até a sétima, sexta série e não tive vontade para estudar. Porque ou eu estudava ou eu trabalhava. Como é que foi para criar oito filhos? Olha, não foi fácil não. Não foi muito fácil não. Um dia tinha o que comer, um dia não tinha. Tinha a semana que estava muito bem, tinha a semana que eu já arrumava emprego. E assim eu consegui crescer. E com quem a senhora deixava seus filhos para trabalhar? O mais velho cuidava dos menores. Porque se eu pagasse alguém, eles já não tinham o que comer e aí não comiam mesmo. Quando você olha para a linha de pobreza, ou abaixo da linha de pobreza, né? Quando você está observando esse grupo, a maioria das pessoas que estão lá são mães pretas e pardas que cuidam sozinhas de seus filhos. Que não tem com quem compartilhar renda. Então você está falando de um grupo que deve ser ele ultra prioritário quando a gente está pensando em termos de política pública. Maior dificuldade, de verdade. Olhar para frente, caçar emprego na vida e não achar. E olha aí você não tem um pão para dar para o seu filho comer. É a pior do que tem do homem. É você olhar para trás e levantar e falar assim, vou dar o que para isso mesmo. É a minha maior dificuldade. E o maior medo que eu tenho na minha vida é de passar fome. E de deixar meu filho passar fome. Por isso que eu faço assim, para mim não tem serviço ruim não. E trabalhar não é vergonha. Eu tenho orgulho do que hoje, com 51 anos eu sou. O que a senhora sonha daqui para frente? O que eu sonho? Minha casa. Meu sonho, minha casa. Eu fazia pelo menos assim, meu querido. Pelo menos dois quartos, minha sala, minha vizinha. Para mim. Assim, olhar para mim e falar, nossa eu consegui. Só o que eu queria. Como é que ia ouvir ela contar essa história? Ah, eu gosto assim, eu sou muito tímido. Eu não posso ficar, eu sou muito emotivo nessas coisas que minha mãe fala. Por ser o primeiro filho dela, eu sei o que ela passou. Você ajudou a criar os irmãos também, né? Ajudei. Eu parei de estudar, eu tinha 15 anos para ajudar minha mãe em casa. Eu trabalhava vendo esse picolé na rua, era o que ela fazia, né? Pocada. Pocada. Para ajudar ela. Então eu parei de estudar muito cedo. Eu tenho muita profissão, só que hoje em dia, a profissão que a gente tem sem estudo... Sem diploma você não vai para frente. Você não vai para frente, entendeu? Minha neta, eu quero que ela faça diferente. Eu quero que ela estude, que ela cresça. Meu senhor, eu quero que eles cresçam, que eles estudem. Você pode ser alguém. Você pode ir além. Mulher hoje em dia pode ir além. A minha porta de sustento é aqui, mas eu tenho benefício do governo, que me ajuda muito. Se não fosse ele também não dava. Bolsa Família, um dos motivos dele ser um programa tão bem sucedido é justamente essa configuração em que as mulheres têm acesso aos benefícios, né? Que quando as mulheres são responsáveis pelo benefício, elas acabam investindo mais em comprar alimentos, nutritivos, né? Em comprar material escolar e esse tipo de coisa. E às vezes o valor do benefício não é a maior parte da renda, porque a gente vê que nas famílias, né? O benefício social corresponde a menos de 20% da renda em geral, mas ele é um benefício que é um valor mensal que é estruturador do orçamento familiar. Quem é você, os 51 anos? Eu? Sou uma mulher forte, ao mesmo tempo fraca. Mais vitoriosa. É o que eu me sinto. Eu sou Maria de Lourdes, tenho 42 anos, casada, tenho três filhos e trabalho aqui nesse processo de derivado de mandioca na Casa de Farinha. Minha mãe, meu pai, os pais, né? Tiravam o sustento daqui da Casa de Farinha, juntamente com os filhos. E hoje em dia também eu dei continuidade esse legado que foi deixado. Tiro o sustento também, eu tiro o sustento daqui da Casa de Farinha, juntamente com a ajuda, recebendo a ajuda do esposo e dos filhos. Essa aqui é a goma fresca e tem a goma seca também, que ela é secada, coloca no paninho e seca no forno. E a goma fresca serve para fazer beijô. O trabalho com a goma é mais que uma simples produção. Maria de Lourdes dá continuidade a uma história de liderança feminina no campo que vem de gerações. É um alimento de resistência para nós, para nós do campo, para nós quilombola. É assim, eu nem sei, é inexplicável. É alegria, é resistência, é tudo. Ela chegou a trabalhar na cidade vendendo lanches, mas durante a pandemia resolveu voltar para o campo e começou a divulgar o que produz nas redes sociais. A gente não consegue viver sem o trabalho do campo. A gente sempre precisa, né? Tem até um dizer, se o campo não planta, a cidade não janta. Essas mulheres são chefes de famílias, mas elas são subrepresentadas. Nós temos uma sociedade em que nós mulheres somos maioria, agora somos a maioria dos chefes, mas nós não estamos em posição de poder nas empresas, nós não estamos em posição de poder nos governos. Temos poucas governadoras, poucas prefeitas, temos menos de 10% das deputadas federais e senadoras. Então, as pessoas que estão discutindo o nosso bem-estar e as políticas públicas que nos dizem respeito não são mulheres. Eu tenho ainda vontade de estudar ainda. Tenho 42 anos, mas eu penso ainda de voltar, porque não tive oportunidade, não tivemos oportunidade porque a gente teria que trabalhar para ajudar os pais no trabalho no campo. Então, não deu tempo eu estudar, mas eu penso assim, meus filhos vão estudar e tenho a vontade e a sensação que ainda eu vou estudar. Vou terminar o ensino médio e vou ainda para o ensino superior. Quando chega de noite, durante o dia trabalhando, quando chega de noite estou cansada. Mas, deito, durmo, no outro dia já estou feliz de novo, levanto, canto e já estou feliz, pronto para lida de novo. A lei que Deus deixou, e o solteiro se casou. A lei que Deus deixou, e o solteiro se casou.